Olá pessoal, Garbosa News trazendo pra você hoje Edilaine Regina Penisolo Ela que é uma empresária que está em São João, na Pomoceno Agora trazendo grandes novidades para você, para todos nós A ótica Cantil dos Olhos fica ali na rua Duque de Caxias, número 46 Local fácil, atendimento especial Edilaine está aqui, eu quero dar bom dia Obrigado por estar conosco aqui Falar um pouquinho da ótica Cantil dos Olhos Um privilégio recebê-la aqui no Garbosa News Bom dia, Paulo, eu que agradeço o convite feito Agradeço o trabalho que você faz, onde a gente também pode estar aqui Falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso funcionamento O que a gente tem a oferecer para a cidade E lógico, falando de óculos, de ótica, de armações, de lentes Então a gente traz um pouquinho de tudo aqui De novidade Várias novidades, sempre Então eu quero aproveitar e agradecer os patrocinadores desse programa O Cicobi Credimata É a nossa cooperativa aqui da região Espetacular Com grandes crescimentos aí Trazendo um número espetacular Agora ocupando o terceiro lugar no ranking dos bancos Quem não tem conta no Cicobi Você está em frente ao Cicobi, né? Tenho conta lá Aí, está ótimo Então você que não tem conta Procure o Cicobi Credimata A Elonet, a nossa internet Que resolve todos os problemas Quer felicidade? É na Elonet E a ótica, Cantinho dos Olhos Como eu disse ali na Duque de Caxias, número 46 Tratando melhor da sua visão E os nossos apoiadores que aparecem aqui no vídeo Durante todo o programa Você acompanhou aí os apoiadores do Garbosa News Dilane Então vamos conversar um pouquinho Como é que você chegou em São João Nepomuceno Como é que a ótica, Cantinho dos Olhos Viu São João Nepomuceno? É uma longa história Tem um período para trás aí Com muita experiência O meu esposo já trabalha com ótica Desde 1967 Ele começou varrendo o chão de uma ótica E ali ele começou a aprender Ele viu o que ele gostava Então ele começou a se dedicar E ele foi se expandindo no ramo de ótica Ele foi responsável por uma ótica grande em Juiz de Fora Trabalhou para ela 25 anos Depois ele criou uma outra ótica em Juiz de Fora também E aí ele resolveu falar assim Vamos fazer uma para a gente Porque a gente está trabalhando para outros E a gente consegue E ele é um ótico optometrista formado Então eu falei A gente já tem a força de vontade Tem a experiência E eu quero aprender e caminhar junto com você E assim nós fizemos Aí montamos uma ótica em Juiz de Fora Como tem lá até hoje E lá já tem quase 20 anos E aí a gente resolveu vir para o interior Não para montar a ótica A gente resolveu vir para ter um descanso Qualidade de vida Qualidade de vida, exatamente E nos caminhos que a gente às vezes não entende muito bem Foi nos oferecido comprar uma ótica em descoberto Há uns 15 anos atrás E aí nós entramos de cabeça Vimos aí uma oportunidade Nós vamos ter o nosso trabalho E vamos ter o lazer e a qualidade de vida Unir o útil ao agradável Então nós ficamos com uma ótica montada em descoberto E deu muito certo Apesar de Descoberto ser uma cidade pequena E também a gente oferecendo o que a gente sabe Conhecendo o produto A gente não tem medo de pequeno ou de grande Então nós ficamos ali E nós expandimos para Guarani Ficamos em Guarani 10 anos E uma cidade acolhedora Pequena também Mas ali a gente conseguiu a confiança de toda a população Até hoje eu ainda vou em Guarani Oferecer e vender os nossos produtos Porque passar confiança E mostrar para o cliente Que a gente conhece o produto E que a gente entende um pouquinho Porque todos os dias a gente tem que estudar muito É um diferencial Faz a diferença Então ficamos em Guarani Muito tempo, 10 anos Expandimos para Piraúba também Só que Piraúba nós não demos sorte com o mundo Porque foi na época que começou a pandemia Então ficamos em Piraúba só dois anos mesmo E aí entre problemas familiares De doença A gente tem que cuidar De mãe De ótica aqui, ótica ali E a gente tinha que fazer algumas escolhas E tínhamos funcionários maravilhosos Mas eles resolveram montar uma coisa para eles Um negócio para eles Então eu tinha que fazer uma escolha Ou ficar nas óticas nessas cidades Ou trazer para um lugar que a gente já morava Porque a gente tem um rancho aqui Então São João já é nosso A gente já se sente são joanense Há mais de 10 anos A gente só não ficava assim Imaginando que ia ser aqui Que ia ser o nosso Vamos dizer assim Cantinho gostoso de oferecer à população Porque um adentro Muita gente de São João Vai em Juiz de Fora fazer óculos Sim, é É comum isso É muito comum E nós temos Não vou falar que tínhamos Não, nós ainda temos Muitos clientes aqui de São João Que procuram a gente na gutótica em Juiz de Fora Então assim Ficaram muito felizes de saber Que nós agora estamos aqui Então abrimos a ótica em São João Mas por causa de preço de gasolina Logo depois de pandemia Aí ia ter também O gasto com o hotel Então a gente colocou no papel E falamos assim Ou a gente leva a ótica Para a Juiz de Fora Que a gente já tem um suporte lá Uma estrutura toda montada Uma estrutura toda E a Juiz de Fora é muito maior E ou a gente tenta a sorte aqui em São João E resolvemos Vamos tentar aqui em São João E deu certo Graças a Deus Estamos sendo muito bem acolhidos Muito bem recebidos Não é uma ótica para tirar nada de outra ótica É para acrescentar para outra ótica Porque é muito bom ter concorrência E depois é isso A concorrência é saudável A concorrência é saudável Porque te obriga a estudar Te obriga a atender melhor Te obriga a ter produtos diferenciados Então você sai daquela mesmice Então você tem que buscar Eu particularmente Tenho o privilégio de tê-los como patrocinador aqui Mas antes disso Eu já tinha experimentado o serviço de vocês Tenho dois óculos Um eu estou usando agora E tem o meu sobressalente E claro, gostei muito Da forma pela qual fui tratado Então a ótica Cantinho dos Olhos está De parabéns É muito bom ouvir isso Ter esse feedback dos clientes E já ouvi de outras pessoas também Nós anunciamos aqui E tem pessoas que ouviram E também teceram o mesmo comentário Então parabéns pelo trabalho Essa é uma das melhores propagandas O cliente falar para o outro Vai na Cantinho dos Olhos Porque lá eu consegui uma coisa Que às vezes eu não Não que as outras não saibam Mas o diferencial E a gente escuta muito isso Nossa, ninguém me falou nunca isso Ninguém me disse nunca Que essa armação que é boa para isso Que esse tipo de lente é melhor Então assim Fazer o diferencial É fazer a cidade crescer também Sim, sem dúvida Agora nós estamos aí no mês de maio Você teve promoção Ou tem ainda promoção? Essa função da promoção Ela tem que ser constante Então durante o ano A gente tem essa bandeja na mão da gente Cada mês é dedicado a uma coisa E esse mês as mães É lógico Para quem é mãe A gente consegue fazer uma promoção boa A gente consegue fazer um diferencial Até o dia 30 Até o final do mês O mês de maio é dedicado à mãe À mulher, à mãe Então a mulher, mãe Porque a mulher foi março Então o que a gente faz? Você que é mãe Pode pegar a sua receita Aproveita Vem dia das mães aí Eu fiz isso com os meus filhos Mãe, o que você quer de presente? Eu quero uma lente nova Tanto que eu estou com os meus óculos antigos Porque a minha lente nova está para chegar E é um presentão Porque todos os presentes são muito importantes Gente, vai falar que ganhar uma florzinha é ruim Ganhar uma bijuteria, uma joia, uma roupa Mas se eu não estiver enxergando detalhes Não vai fazer a diferença Então o óculos novo é um excelente presente Então você também aí, né Paulo? Que já é usuário Sabe que enxergar é tudo de bom Faz diferença Faz diferença E às vezes um detalhe Que a gente deixa de perceber A gente vai ver Se eu estivesse com a minha lente corrigida Com o óculos melhor Uma coisa assim Então é um presentão Então aproveitem, gente Mês de maio Está em dúvida O presente não deve chegar para o dia das mães Mas compra, né? Todos os dias é dia da mãe Então nós vamos aproveitar E deixar essa dica Há um óculos novo para a sua mãe Um óculos com grau Com uma lente nova Paga-se, né? Um oftalmologista Para fazer um exame novo Porque isso é muito importante Todo ano você está fazendo um exame novo Porque os problemas dos olhos Eles são silenciosos, né? A gente não começa Ah, eu estou com isso Não É o oftalmologista que vai determinar mesmo O que você pode ter nos olhos Então fazer esse exame Buscar essa ajuda É importantíssimo E às vezes Ah, meu óculos está bom Mas dá uma olhadinha Está arranhado, né? Porque um arranhão, Paulo Pode tirar o seu foco do lugar Sim E aí você começa a olhar para o lado Aí eu já estou entortando meu olho Para buscar um foco melhor Ou seja Lente arranhada Pede-se uma lente nova Então, muita gente São cuidados, né? Que temos que ter, né? Exatamente Cuidados essenciais Ah, o óculos está empenado Fez assim, saiu do foco Vai lá na ótica A gente dá uma ajeitada A gente troca parafuso A gente troca a plaqueta Que a plaqueta fica amarelada Por causa do suor Não é? Então, assim É dizer para vocês Que a gente está aqui Para ajudar mesmo Pode procurar a gente lá Pedir informações Tiver dúvidas A gente vai esclarecendo E vai fazendo você ver o mundo melhor Edilene Até o final do mês Dia das mães aí O mês das mães Desconto garantido Desconto garantido Tem um número? Tem um número? A gente está em uma faixa de desconto Entre 15% e 20% Depende do tipo de armação E do tipo de lente, né? A gente vai agregando tudo E a gente faz E, às vezes, uma mãe quer dois óculos A gente consegue um desconto maior Maior Aí vai Ah, vou aproveitar E vou fazer para o pai E esse desconto vai aumentando Sim É lógico, né? Ótimo Isso é muito bom Agora, com referência aos outros meses Quem for na ótica cantinho dos olhos Ah, não deu para mim ir no mês das mães Sempre você tem uma novidade lá, né? Sim A gente está sempre inovando Sempre com novidades Porque estão sempre saindo armações novas Modelos novos Agora estão voltando a corro A oncinha A corro, né? A armação mais forte, né? Aquela que aparece mais Mas a gente tem essas novidades Tem armação discreta Tem grande Tem pequena Tem o acetato Que é um material muito bom Tem estilo açua Que a gente chama de balgrife Que é aquela pessoa que não quer Que apareça muito a armação Essa aí é a mais discreta Nós temos de metal Temos armações com adaptadores, né? Você pode fazer três óculos em um A night drive Que é para dirigir à noite O óculo solar Que é para você fazer durante o dia Na hora que está no sol Você acopla Ou quando você estiver em um ambiente fechado Usa só o óculos Então a gente tem muita modernidade E tem gente que não Realmente não conhece Mas dá uma passadinha lá Para ver Para conhecer A gente mostra Sem problemas Sem compromisso Mas para você ter o conhecimento mesmo disso E na hora de escolher Fazer a escolha certa Que é muito importante, né? É muito importante Tem acontecido muito, Paulo As armações grandes Estão muito na moda, né? Então a pessoa sempre fala assim Ah, eu quero um óculos de perto Mas com uma armação grande A gente fala Não é o indicado O indicado para perto É uma armação pequena Mas se é a pessoa que é o grande A função nossa é explicar Pode se fazer no grande Mas vai ter que fazer isso Não tem jeito, né? Para poder enxergar Para poder enxergar Então tem detalhes Que a gente tem que passar para o cliente E isso é A inovação vem toda também Nas lentes, né? A gente tem uma gama muito grande Então, é interessante isso Quais os tipos de lente que tem hoje? Tá, lentes são dois materiais Básicos, né? Resina e policarbonato Dentro da resina A gente tem vários índices Quanto mais alto esse índice de refração Mais fina é a lente Então, se o cliente tem um grau alto Eu vou citar você como exemplo Você tem um grau alto, né? Então você pode fazer uma lente fina Não fica com medo A pessoa chega lá e fala assim Ah, é fundo de garrafa Não, gente Existe material que a lente fica fina Então a gente pode trabalhar essa lente Então, material Fica bem mais fina Bem mais fina Existe a 1.56 1.59 1.61 1.67 E aí vai Essa é a função da gente sempre Estar atento às novidades Que chegam no ramo de lente também Porque está saindo muita novidade Muita tecnologia E isso a gente traz para a loja E a gente repassa para o cliente O cliente que quer uma coisa muito boa Ele vai ter uma coisa muito boa A gente tem para oferecer para todas Todo o gosto e todo o tipo Então faça o exame Leve a receita lá para a gente E a gente vai sempre orientar o que é melhor O que acontece? O baratinho vai te solucionar ali Você também vai enxergar com ele O barato é um barato que às vezes sai caro Ah, eu quero fazer isso Existe muito Eu quero fazer um multifocal mais barato Por exemplo, uma lente progressiva mais barata Porque eu não sei se eu vou acostumar E aí eu costumo dizer assim É preferível você gastar um pouquinho mais Porque a loja ganha tanto vendendo no barato Quanto vendendo no caro Mas você tem que saber o que você como cliente está precisando O barato vai te atender? Vai, mas ele vai durar menos É igual tem gente que chega e fala assim Ah, eu quero uma armação que não quebra Não existe Não tem jeito, não se iluda O que não quebra acho que é mais o cuidado, né? É, o cuidado é essencial Eu falo, pode comprar uma armação da promoção E uma armação mais cara da loja Se você não tiver o cuidado no limpar, no tirar, no guardar o seu óculos Ele vai quebrar do mesmo jeito Então o cuidado é tudo Tanto com a armação quanto com os olhos O que nós temos de linha top hoje em óculos? É, em armações, né? As de grife Ray-Ban nunca sai de moda Grazi nunca sai de moda Então essas grifes mais caras Existem N A gente não tem nem como falar Escalonada Não tem jeito Então existem as armações boas de grife Que elas te dão a garantia E existem as armações simples Então a gente tem armações muito boas Que estão no mercado há muito tempo E depende muito do cuidado Porque uma armação de grife também quebra Então a gente trabalha com armação de grife A gente tem muita armação de grife E é lógico Pagou mais Ela dura mais Então a gente gasta mais Tem mais mesmo Mas a durabilidade é maior também É maior, sim O material é melhor Então cada uma trabalha com um tipo de material O acetato em si Ele é muito bom O acetato chapado Ele é muito bom Então só de pegar armação O cliente já sabe Se ela é boa Se não é boa Se é mais fraca Aí entra peso Leveza Tudo isso Porque o que acontece também É o cliente pegar armação E falar Nossa, ela é leve Mas esquece que tem um grau alto Uma dioptria alta Então tem que agregar o peso Junto com a armação Então existem armações muito leves Então a gente vai direcionando isso tudo E com relação a lentes Nós trabalhamos com toda a gama de lentes que tem Das melhores São top de linha Que tem até a sua inicial gravada na lente Então se você quiser um óculos aí Personalizado De 13 mil reais mais ou menos Tem E existe cliente Que quer isso Só que assim Não está pagando só inicial Está pagando conforto Sim A gente tenta fazer o cliente voltar A ter a visão mais natural possível Porque depois que passa dos 40 Não tem jeito Tem que ir no oculista Tem que ir no oculista Não tem jeito Tem gente que já vem carregando um óculos Há mais tempo Por outros problemas de visão Mas o que acontece Passou dos 40 O nervo vai ficando mais fraco Então a gente já não tem mais Aquela visão natural que a gente tinha Então o ideal É você já procurar um oftalmologista Uma vez por ano Porque vai ficando fraco Você vai prejudicando mais Se você não usar E o ideal Quanto mais cedo você usar Uma lente progressiva Mais rápido você faz uma adaptação Porque você não está saindo O que acontece As pessoas às vezes deixam chegar no pior Para começar a usar uma lente progressiva Aí você já está cansado Você já está estressado É mais difícil de você adaptar Então fazer... Para quem não conhece O que é uma lente progressiva? Progressiva Ela tem na parte de cima Vem o grau de longe E na parte de baixo Vem o seu grau de perto Ela vai progredindo Ou seja, ela vai subindo Ou descendo De acordo com o meu olhar De acordo com a necessidade Exatamente Então ela te faz Não... Por exemplo O óculos de perto Você fica preso A essa distância De 30 centímetros Se eu for olhar para você Com o óculos de perto Eu já tenho que fazer isso A lente progressiva Ela te dá conforto Em todas as visões E tem-se um tabu Em cima disso De um medo Ah, porque eu vou cair Ah, porque vai... Não tem diferença nenhuma Você colocou As medidas foram tiradas Certo Deixa o medo de lado E vai voltar A ter uma visão Mais natural possível Então o progressivo Ele te ajuda Porque ele tem Todas as distâncias Longe, intermediário E perto Bom, eu sei que a ótica Cantil dos Olhos Fica aberta De segunda a sábado Isso Horário comercial Sim E fica ali na rua Duque de Caxias Você pode dar uma chegadinha lá Vai conhecer Mesmo que não for comprar Vai lá conhecer Conversar Tirar dúvidas Tirar dúvidas Edilane E o telefone de lá também Para o pessoal Que às vezes quer marcar uma hora Quer chegar lá Às vezes está ocupado Qual que é o telefone? Tá bom O telefone de lá é 9 8425 4035 Nós temos também O nosso WhatsApp Que esse telefone também É o WhatsApp A nossa conta no Instagram Que é Arroba Cantil dos Olhos Então lá você também tem as novidades E pode conversar com a gente Sem medo Que a gente vai tirar Todas as suas dúvidas E tentar solucionar Todos os problemas de visão Sempre muito bom Falar com você Porque Sempre você trazendo Para nós Novidades Explicando Cada caso Eu lembro que O dia que eu fui fazer Esse óculos aqui Você gastou lá Acho que Mais de 40 minutos Me explicando Tudo Então Então Realmente é um trabalho Belíssimo E tem o Guto Também Que fica lá Que é o seu marido É verdade Então São pessoas assim Que você pode confiar 100% 120% 150% Ótica Cantil dos Olhos Cuidando Da sua visão E da sua visão Gostaria de dizer Alguma coisa Antes de finalizarmos Aqui Alguma coisa Que ficou faltando Eu queria deixar Para vocês O seguinte Cuide De você Lembra Que todos os sentidos São importantes Mas como a gente Trabalha com a visão Eu acho a visão Assim fenomenal Então olha as pessoas Que estão ao seu lado As pessoas Que você cuida Às vezes um neto Um filho Um irmão Uma mãe E o pai Essa semana Só deixar uma Uma experiência Foi uma avó Com o neto Na loja E ela falou assim Que levou o neto No médico E o médico Estava com uma Dioptria De menos 3 Aí a minha pergunta Foi assim Quem descobriu? A professora? A mãe? A avó? Aí a avó disse assim Eu Porque ele não me viu Do outro lado da rua E isso me emociona muito Porque é uma avó atenta Precisa de avó atento Mãe atento Pai atento Professores Ajudam muito E a criança Ela tem uma comodidade Muito grande Ela tem uma acomodação Muito grande Então a gente acha Que a criança Está enxergando Mas quando a gente Vai levar para fazer um exame A gente vê Dioptrias altíssimas E quando a criança Consegue Usando óculos Consegue Dar uma Uma parada Uma amenizada Uma estabilizada Uma estabilizada Exatamente Então isso me deixa Muito feliz Porque a pessoa Tem que estar atento No outro É isso que eu deixo Para vocês Esteja atento Em vocês mesmo Começou com um pouquinho De dificuldade Um pouquinho de dor Um pouquinho de coceiro Nos olhos Procura um oftalmologista Observe quem está Do seu lado E você mesmo Porque aí você vai ver Uma vida muito boa Porque a gente está aqui Para te ajudar A ver o mundo melhor Depois é só ir Na ótica Cantinho dos olhos Falar com a Edilene Ou ligar para lá 98425 4035 Ali na Duque de Caxias 46 Exatamente Edilene Muito obrigado Pela sua participação Você faz um trabalho Belíssimo Tem uma ótica também Juiz de Fora Sim Tem lá O nome lá Qual que é Lá é Gutótica Porque o nome Do meu esposo É José Augusto Aí o povo Às vezes Não entende muito Aí o apelido É Guto Aí ficou Gutótica Em Juiz de Fora Isso Lá na Avenida Getúlio Vargas 353 Loja 127 Quem fica lá É meu filho Vai ser bem atendido Também Ele é a Nayara Olha aí E aqui em São João Você não precisa mais Ir A Juiz de Fora Você tem aqui A Ótica Cantinho Dos Olhos Para você E quero agradecer Aproveitar aqui No finalzinho também Agradecer os patrocinadores Cicópica de Mata Nossa cooperativa A Elonet Trazendo aí Para você A melhor internet Rapidez Muita coisa boa Para você Além disso Tem televisão Tem Olha Um pacote espetacular E a Ótica Cantinho dos Olhos Ali na Duque de Caxias 46 Cuidando melhor Da sua visão E os nossos apoiadores Que aparecem aqui no vídeo Durante todo o programa Você acompanhou aí Os apoiadores Do Garbosa News Edilaine Muito obrigado Privilégio Falar com você Volte sempre Estamos aqui Te esperando Eu é que agradeço A oportunidade Em meu nome Em nome do Guto Agradeço mesmo Seu trabalho É muito bonito Muito bem colocado E as pessoas Podem tirar todas as dúvidas Em qualquer coisa Que você está aí Divulgando Colocando a gente Aparecendo E fazendo o melhor Que pode Obrigado Eu que agradeço Você Vem comigo Passe na Ótica Cantinho dos Olhos Agora é com você Obrigado 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 Obrigado